Olha que legal, né? Senhor, posso fazer uma pergunta? Vai inaugurar quando? Provavelmente de hoje pra amanhã, viu? É, né? Esse chafariz aqui, né? Na praça de Mucambra. Eu estou aqui na praça, ó. Olha só que legal, hein? Parabéns aí pelo trabalho, hein? O senhor tá sendo até minucioso, né? Arrumando tudo aí bonitinho. Obrigado. Qual o teu nome? Regis. Regis? Isso. É quando você tem? Eu, 22. Olha pra casa pra fazer a entrevista. Nasceu onde? Mucambra. Dá aqui mesmo, dá aqui mesmo. O senhor estuda, trabalha, faz o quê? Olha pra cá, um minutinho só tinha. Trabalho, não trabalho, homi. É, eu tô vendo que tá trabalhando, tá atrapalhando. É, o senhor mora aqui mesmo em Mucambra? Isso. O senhor é casado, tem filho? Sou. Qual o teu nome inteiro? Regis Antônio Martins. Tá legal, o senhor tem filho? Eu não. Tem não, né? Então tá, muito obrigado aí. Quanto ano o senhor tem, então? 22. Obrigado, hein, senhor? Obrigado aí. Desculpa atrapalhar o serviço aí. Beijo. Beijo.